Onde está a passagem? Onde está? E aí Obrigado dedo ce Motors tank Senhor Saib Eu tenho que parar dentro desse aqui, ó. Queria dar pra lá? Vamos mostrar pra ele. Vamos ver a ajuda. Só pra saber. Claro, o pescoço. Se for mais pra lá. Não tem problema. 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 Se eu parado, eu me saquei. Sim! Se eu parado, eu me peei assim Deixe... Se você seか kwestia... Brudinho? Tá olhando? Vai fazer o galágeno da tatapolica. Você manda a tatapolica? Não, não sei. Esse é um passadorzinho. Você afastas o galágeno. Ai, então acho que a gente tem parado em treinar. Entendeu? Chegou? Não. Tem duas portas. Olha a luz. Ele passa a espécie de pássaros. A espécie de pássaros. A espécie de pássaros. A espécie de pássaros e a espécie de pássaros. Oatube. E aí Ah Luz os pés, ó, vai dar pra tua frente aqui, ó, desde o mês, ó, você vê que fica me incomodando ali, né? Luz os pés, luz os pés, ó. Mas a gente está assim aqui, ó, já favela em tua mente. Tem quase aí, sabe? Tem quase no meu quadro. Eu não consegui sair nele, né? Eu não consegui te jogar, nem na... O que é que tu faria? Tô pensando em cima. Um papo de cima. Tempo! Quase, mano. Não é? Não é?